Obrigada, doutor Molina. Quem vai falar agora é o doutor Andrei Ricardo da Silva. Ele veio da Universidade Federal de Santa Catarina, vai falar sobre a inovação social, pesquisa e desenvolvimento da primeira prótese fonatória brasileira. Vamos ouvir. Bom, eu queria começar agradecendo ao convite da Elisa e da Melissa pelo trabalho incansável na organização desse evento tão importante. Queria dar os parabéns também ao pessoal do Coral, porque eles são um exemplo enfático e preciso de que a voz existe depois de uma larinjectomia, e a voz não só para falar, mas também para cantar, o que é mais impressionante ainda. Bom, eu queria começar falando que eu não sou médico, não sou profissional da saúde, eu sou engenheiro, professor, e trabalho com pesquisa em acústica. E dentro dessa área eu sempre me interessei muito com a parte dos mecanismos de produção da voz, como que a voz é construída, é produzida, sob o ponto de vista da engenharia. E trabalhei durante algum tempo com isso. E, durante o ano passado, o Ministério da Saúde abriu um edital dentro do âmbito de tecnologias assistivas, chamado Viver Sem Limite, para o desenvolvimento dentro do cenário nacional de tecnologias para as pessoas que necessitassem de cuidados assistivos. E aí, dentro desse edital, eu percebi que existia a possibilidade de criar um projeto no desenvolvimento de uma válvula tráqueoesofágica, que é a válvula do pessoal, que o pessoal do coral usa. Nesse mesmo tempo, eu me articulei com alguns colegas que trabalham na parte de biomecânica, e um desses colegas conhecia muito bem a Melissa, e ele fez esse contato entre o nosso grupo e o grupo da Melissa, a gente sentou juntos e resolveu desenvolver esse projeto, submeteu e o projeto foi aprovado. Bom, Oi? A Elisa, desculpa. Bom, dentro desse projeto, dentro do âmbito do projeto, a ideia principal é desenvolver uma válvula tráqueoesofágica no Brasil. O grande problema que a gente tem com relação à válvula tráqueoesofágica já existente no mercado, basicamente são duas que a gente tem hoje em dia, é que elas custam muito caro. O Ministério da Saúde paga por essas válvulas, só que ele paga uma fração irrisória do preço que elas realmente custam. A válvula custa em torno de R$ 1.700,00, o último orçamento que eu tive da Elisa, e o preço que o SUS paga é em torno de R$ 370,00, por aí. Então, quer dizer, isso limita muito o público que pode ter acesso a essas válvulas. Além disso, a válvula não é uma coisa que dura a vida inteira, ela tem uma vida útil, em média, de seis meses. Então, o paciente tem que trocar a cada seis meses essa válvula, porque ela acaba estragando, começa a criar fungo em volta, etc. E a gente consegue perceber, através desse cenário, que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de tecnologia. Então, o objetivo principal desse projeto é desenvolver uma válvula no Brasil, e que essa válvula seja mais barata do que a válvula que é vendida e que é importada do exterior. Bom, essa válvula é relativamente simples do ponto de vista da engenharia, mas a gente tem que passar por uma série de etapas até ter essa válvula disponível no mercado. Então, uma parte desse projeto, a parte principal, talvez, é o desenvolvimento dessa válvula por um princípio que a gente chama de similaridade, em que a gente consegue, de certa maneira, copiar a tecnologia que já existe, e, a partir dessa tecnologia copiada e provada, que ela atende certos requisitos, a gente consegue pular uma série de estágios fundamentais para a validação dessa válvula no mercado. Então, essa válvula se torna mais barata. Bom, nesse caso, a gente estaria copiando uma válvula, mas é uma exigência do edital, a gente precisa ter um produto no final desse edital. Então, essa é a parte principal, o desenvolvimento de uma válvula muito semelhante àquelas que já existem no mercado. Bom, a segunda parte desse projeto consiste em entender e estudar quais são os mecanismos reais de produção da voz em pacientes que sofreram a larinjectomia. A gente entende muito, do ponto de vista científico, quais são os processos, os mecanismos de geração da voz em pessoas saudáveis. A gente entende todos os processos em vários níveis, mas a gente tem muitas questões de como essa voz é produzida em pacientes que usam essa válvula traqueosofágica. Não existe bibliografia. E a grande questão que começa a surgir em torno disso tudo é o seguinte, até que ponto a gente consegue otimizar as válvulas que já existem? Até que ponto a gente consegue aumentar a efetividade delas? A gente sabe que um número grande de pacientes não se adapta a essa válvula. Ou porque não consegue produzir som, porque os tecidos do esôfago estão demasiadamente enrijecidos por conta da radioterapia, etc. Ou porque essas pessoas proliferam esses fungos de uma maneira muito agressiva, elas não conseguem usar, e tem pessoas que não se adaptam mesmo por questões da geometria, do que resta dos tecidos da região do esôfago e da traqueia, etc. Então, a segunda parte desse projeto tenta entender como esse processo de geração de som se dá e como a gente pode otimizar as válvulas já existentes. A terceira parte desse projeto consiste em propor uma tecnologia nova para essas válvulas traqueoesofágicas. Na verdade, a válvula traqueoesofágica é só uma parte das tecnologias que a gente tem hoje em dia para a produção da voz em pacientes que perderam a laringe. Existe hoje em dia uma discussão muito grande em torno de uma nova tecnologia que se chama próteses que produzem som. A válvula traqueoesofágica em si não produz som, ela só permite passar ar da traqueia de novo para o esôfago e excitar esses tecidos da parede do esôfago de forma que eles passem a produzir som, funcionem como uma fonte sonora. Essas novas válvulas, elas são em si a fonte de som. E a partir disso, a gente consegue, dessa nova tecnologia, que obviamente tem muitas implicações tecnológicas e muitas dificuldades, muitos desafios, a partir dessas válvulas, a gente consegue acabar com alguns problemas que a gente tem na válvula traqueoesofágica, dentre eles, a questão do pitch ou da frequência da voz, do tom da voz da pessoa. Um dos grandes problemas das válvulas atuais que a gente tem no mercado é que mulheres, por exemplo, continuam tendo uma voz, elas passam até a voz, mas a voz é muito grossa. Isso é muito estigmatizante do ponto de vista social. E é muito difícil controlar isso. A partir do momento que a gente consegue controlar na própria válvula a frequência da voz, a gente termina com esse problema. Outra vantagem desse tipo de válvula é permitir a entonação da voz. A gente sabe também que os pacientes larinjectomizados que usam a válvula traqueoesofágica, eles têm uma limitação muito grande no que diz respeito à entonação. Quando a gente fala, a gente está entonando o tempo todo e a entonação faz parte da linguagem. A gente consegue expressar emoção, desgosto, etc., etc. As pessoas que usam a válvula, elas continuam tendo um pouco de entonação, mas elas perdem muito disso. Essa nova válvula possibilitaria que os pacientes tivessem de volta essa entonação. Mas, em conta disso, exigna, como eu falei, de desafios tecnológicos. Então, a ideia principal, o terceiro setor desse projeto é tentar investigar a possibilidade de criação dessas válvulas. Não há uma promessa no final desse projeto de entregar essa nova tecnologia, mas, pelo menos, a gente já vai ter dado um grande passo no entendimento de como a voz traqueoesofágica se dá e como a gente pode contornar os problemas relacionados a esse tipo de mecanismo de produção da voz. É um projeto, de certa maneira, singelo. Não é possível prometer grandes coisas, mas, do ponto de vista da estrutura, a gente pode dizer que a gente já começou ganhando, porque é a primeira vez, talvez, no Brasil que a gente consegue unir tanto o pessoal da saúde, da medicina, o pessoal da fonoaudiologia, que se inclui dentro do pessoal da saúde, e o pessoal da engenharia em torno de um objetivo comum, que é pesquisar, desenvolver pesquisa relacionada à produção da voz. E, nesse ponto, eu acho que a gente já deu um grande passo e a gente está ganhando. Então, é isso. Obrigado. 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 Obrigado.